Hoje, quando a gente fala de marcas fabricantes, a parte de performance é muito clara. É quanto mais retorno, quanto de dinheiro você traz para a sua empresa. E quando a gente entra nessa área de marketing digital, é um desafio muito grande para as empresas. Pelo número de canais, a fragmentação de cada canal hoje que você tem, você pode divulgar os seus produtos e a quantidade de dados que você tem para analisar. Então, ter uma tecnologia hoje que vai te suportar a ter essa análise de forma fácil e tirar todo o trabalho manual, te ajuda hoje a melhorar a sua performance só no simples fato de você poder ter dados fácil para poder analisar e melhorar o seu marketing digital. Todo caminho, quando você for fazer alguma coisa de marketing digital, você tem que ter um caminho claro e dados suficientes para escolher para onde você vai estar indo. Se você quer melhorar a parte de marketing digital, a parte de conteúdo, se você compila todos os dados, você consegue identificar onde você está ganhando mais e perdendo mais. E dessa forma, você consegue, de forma bem clara e lógica, saber para onde, o que você tem que fazer para melhorar a sua performance. Não existe segredo, a questão é trabalho duro, é você testar todos os canais, testar todos os meios de marketing digital, porque uma coisa, se um jeito funciona para uma empresa, não é segredo ou não é uma coisa certa que vai funcionar também para outra empresa. Hoje, se você vê, as pessoas cada vez mais estão interagindo com a parte do marketing digital, mesmo se ela está utilizando outros meios de comunicação. Às vezes você está na TV, mas ao mesmo tempo que você está na TV, você está utilizando um iPhone, você está utilizando um celular, um smartphone, para conectar com a rede social com seus amigos, você está conversando num chat, você está falando no Twitter, numa rede social. Então, hoje você vê que é muito importante, porque ele não se limita somente ali. Então, ele está saindo e as pessoas estão interagindo com outros meios de comunicação dentro do e-marketing. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. O que é muito importante, porque ele não se limita com outros meios de comunicação. Obrigado.